Olha, estou tentando entender Seu adeus do que mandou me dizer Que acabou o amor, que o amor acabou Olha, estou tentando aceitar Seu adeus do que mandou me avisar Que acabou o amor, que o amor acabou Vou vivendo de lembranças por aí Quem sabe o dia você cansa E volta pra mim E acabou o amor E acabou o amor E o amor acabou O almoço por você não acaba nunca Alô, minha mina gerais Olha, estou tentando aceitar Seu adeus do que mandou me avisar E acabou o amor E o amor acabou E o amor acabou Vou vivendo de lembranças por aí Quem sabe o dia você cansa E volta pra mim E acabou o amor E o amor acabou E acabou o amor E o amor não acabou Não acabou o amor Não acabou o amor E o amor acabou o amor E acabou o amor E acabou o amor